A 22ª edição da Bienal de Arte de Serveira arrancou este sábado sob o tema, aliás, devemos agir num apelo à reflexão sobre as emergências globais. É por isso, convidado desta edição da Manhã Informativa, Rui Teixeira, é diretor da Fundação Bienal de Serveira. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. A arte pode ser também uma forma de ação? É sem dúvida. A arte, e neste caso, o tema da 22ª Bienal é precisamente esse, devemos agir. Mas a Bienal nasceu já há 44 anos, nasceu da utopia e da ambição e do sonho da descentralização cultural e foi através, de facto, desse sonho que chegámos e essa foi, seguramente, uma primeira medida da descentralização cultural do país e deu, de facto, esse mote ao país, mas também a Vila Nova de Serveira que, como todos saberão, tem essa identidade, essa marca de Vila das Artes. É uma marca reconhecida. Pergunto-lhe de que forma é que as pessoas são convidadas a refletir, porque o mote é a ação e a ação provocada através da arte. De que forma é que quem visita a Bienal deste ano é convidado a agir? O tema é, de facto, esse, é um tema abrangente. Não é só a Bienal, não é só a exposição que irá decorrer no Fórum Cultural Vila Nova de Serveira. Na galeria que este ano é uma inovação, que foi criada a Galeria Bienal de Serveira, que se situa já junto à Câmara Municipal e na própria Biblioteca Municipal, onde está situada a exposição dedicada ao país, que este ano temos um país convidado, que é o Japão. Temos com eles, por nós, é uma honra muito grande ter o Japão como país convidado, com as relações que já se iniciaram no século XVI, com toda a importância que tem o Japão, não só para a arte, mas também para o comércio e para as relações internacionais. Mas, como dizia, temos não só as exposições onde as pessoas podem, efetivamente, exposições que temos este ano, batemos o recorde em termos de candidatos, houve 1.164 obras a concurso, mas estarão expostas 270 de 318 artistas de 29 países diferentes. Isso mesmo já é uma referência, porque obriga, de facto, as pessoas a conhecerem, a sentirem, e as próprias obras, ou seja, este tema foi o tema também do próprio concurso. As próprias obras também nos levam a refletir, porque são obras variadas em que o visitante e quem nos vai visitar vai ter que refletir sobre as próprias obras, sentir o que o artista também pretende transmitir, mas, como dizia, além das obras expostas, temos também conferências internacionais onde as pessoas podem debater temas relacionados precisamente com esta emergência global. É um convite também à participação da comunidade. Nós sabemos que há um artista portuense que tem também um papel fundamental, Pedro Abrunhosa, que também tem um grande destaque na edição deste ano. Sem dúvida. Queria também só referir, concluindo o tema anterior, que vamos também levar a arte às freguesias, também é uma novidade este ano, que temos resenças artísticas nas 15 freguesias do Conselho, e, portanto, também que as próprias pessoas e os cidadãos de Vila Nova de Cerveira sintam e reflitam também sobre a arte, carta e desenvolvimento. E, como o referiu muito bem, o Pedro Abrunhosa é, de facto, desde este ano, desde esta edição, tal como eu sou, presidente da Câmara e da Fundação Bienal de Vila Nova de Cerveira, o Pedro Abrunhosa é nosso membro do Conselho Diretivo e foi, de facto, e é uma referência cultural em Portugal e no estrangeiro, e é também para nós uma referência e uma ajuda importante em elevar também a Fundação Bienal de forma mais marcante e mais dinâmica, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Nós temos também neste ano uma homenagem à artista plástica Helena Almeida. É também importante homenagear quem fez tanto no país. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pela Fundação Bienal e pela Bienal Internacional de Arte de Cerveira passaram grandes artistas. Foi sempre um porto seguro para todos aqueles artistas que se queriam lançar. E este ano, além dos concorrentes no concurso, temos também artistas convidados e temos, de facto, a homenagem à Helena Almeida, sob o tema Ergonomia. E é, de facto, importante, é uma referência e é sempre importante homenagear aqueles que, no fundo, também contribuíram para que a Bienal de Cerveira fosse uma referência e é uma referência em termos de produção cultural da arte contemporânea no país e fora do país. No mundo como este que vivemos, falamos já aqui esta manhã de alterações climáticas, falamos todos os dias de guerra. termos a oportunidade de um evento como este, como a Bienal de Arte de Cerveira, já há 44 anos, dar à comunidade esta oportunidade de refletir sobre questões como a sustentabilidade. Estava difícil. As alterações climáticas, a equidade entre géneros e etnias ou a urgência pela paz é fundamental? Sim, sem dúvida. Hoje em dia também as pessoas, isso já está carente, no fundo, de lutas, ou seja, de referências para que se possam também elevar a sua evolução cultural. E, sem dúvida, que há temas que são mais urgentes e mais prementes e a sustentabilidade ambiental é um deles. Nós também, em Nova Saúde, temos essa preocupação. Estamos, precisamente, até neste momento, a iniciar a criação de uma comunidade de energia renovável, porque esse também é o nosso mote enquanto Câmara Municipal. Mas também é necessário que as pessoas reflitam sobre isso. Há estilos de vida que têm que ser alterados, há modelos da sociedade que têm que ser alterados. Mas também este ano é uma novidade a direcção artística ser de uma mulher, a Helena Mendes Pereira, a qual convidei com muito gosto e têm feito um trabalho extraordinário. Aproveito para agradecer o trabalho que têm efetuado. E é isso mesmo que nós pretendemos, de facto, que as pessoas debatam e reflitam sobre temas que são importantes, não só na atualidade, mas também para o nosso futuro, como são a igualdade de género e a sustentabilidade ambiental. Fica, deixamos então, quero deixar então o convite para todos os que nos estejam ouvindo, também para visitarem. Sem dúvida, eu quero aproveitar isso mesmo. Primeiro, para dizer que também um dos nossos objetivos é a internacionalização, é nós sermos uma referência e sermos reconhecidos, não só reconhecidos, mas também reconhecidos fora do país. Em segundo lugar, queria agradecer a todos aqueles que colaboraram com a Bienal, quer sejam os funcionários, agradecer aos fundadores da Bienal, que foram eles também que proporcionaram ao que nós estivéssemos aqui hoje, à direcção artística. E, por último, obviamente, também convidar todos aqueles que gostam de arte e também que queiram refletir sobre a emergência global e queiram agir, que façam essa ação em Nova Cerveira e se dirijam a Nova Cerveira para visitar a nossa 22ª Bienal. Muito bem. Rui Teixeira, obrigado por ter vindo à Amém Informatório. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.